E quem quiser ver as Olimpíadas ao vivo nos locais de competição ainda tem tempo. Uma super quinta-feira marca a última grande liberação de ingressos para os Jogos Rio 2016. E a previsão é de que parte dos bilhetes se esgote em menos de 24 horas. Isso porque inclui eventos bem concorridos, como a abertura e o encerramento das Olimpíadas. Em Brasília, quem comprou ingressos para o torneio de futebol das Olimpíadas já pode retirar as entradas no Centro de Compra e Distribuição de Ingressos das Olimpíadas. E ainda há bilhetes à venda para as partidas aqui no Estádio Mané Garrincha. São 10 jogos entre masculinos e femininos, dois deles da seleção brasileira. Além de Brasília e do Rio de Janeiro, também cediam o torneio de futebol às cidades de São Paulo, Salvador, Manaus e Belo Horizonte. E os outros esportes também ainda têm ingressos disponíveis. Vão ser colocados à venda nesta quinta-feira 100 mil bilhetes para todas as modalidades. A liberação marca os 15 dias restantes para o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. As entradas podem ser compradas nas bilheterias oficiais e pela internet no endereço rio2016.com.